Olá, meu nome é Andréa da Silva, eu sou de São Paulo, Brasil. Eu comecei primeiro nos Estados Unidos cinco anos atrás. Estava visitando meu irmão em Livingston, New Jersey. Quando eu comecei lá, eu pensei que era um lugar muito quieto e eu estava pensando onde as pessoas foram. Então, eu fui para a cidade de Nova York e a cidade estava muito viva. Eu vi que havia muitas coisas para fazer, museus, artes, muitas atrações, Broadway shows. E o que me acusou a atenção foi a quantidade de pessoas que estavam caminhando nas ruas. Estava tão ocupado, muito mais do que São Paulo, onde eu sou. E havia uma variedade de culturas diferentes, que fizeram a cidade muito interessante e atraente para mim. Eu realmente esqueci o Brasil. Especialmente a comida, as pessoas e a música. Então, o que foi muito bom nos Estados Unidos é que eu pudesse encontrar quartos brasileiros, onde eu pudesse comprar comida brasileira, eu pudesse ir para bons restaurantes, eu pudesse ir para festivais brasileiros, para a igreja brasileira, e conhecer muitas pessoas brasileiras. Porque eu não consegui muito conectar com a cultura nos Estados Unidos, então eu ainda preciso ter minha própria cultura para me sentir bem. Então, eu ainda preciso ter minha própria cultura para me sentir bem.